A cura, tanto para a mulher ingênua, quanto para a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior, faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo, e então haja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Eles estão cobertos, talvez, por anos e anos de cinzas e excrementos. Isso não é o fim do mundo, pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Se você arrancar aqui um pouco, estregar ali e adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado primitivo. Ao recuperar esses poderes das sombras da nossa psique, deixaríamos de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. Não importa de que forma, cultura, personalidade, a psique ou outra qualquer força exija que a mulher se vista ou se comporte. Não importa como eles todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia. Não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher. Nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é e que sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem.